Mas as pessoas lá em casa dizem assim Espera aí, até mas é assim, de olhos fechados, não quer saber nada como, explica lá. Isso é muito interessante, porque ainda há dias que estava a trocar umas mensagens com uma pessoa que dizia No teu curso online Investir na Bolsa ensinas como fazer análise dos relatórios das empresas, não sei quem, não sei quê. E eu disse, não, porque isso é uma seca, eu não quero fazer isso, não faço isso e pago ao meu mentor e à equipa dele, do Adam Kuh, para fazer isso por mim. Ele ainda não tinha entrado, ele ainda não tinha entrado no curso, estava naquela a tirar algumas dúvidas o que é que o curso incluía, o que é que não sei quê. Ah, mas eu gosto de analisar relatórios de contas das empresas e queria saber mais. Pronto, então este curso não é para ti, porque a forma como eu estou a investir na Bolsa é uma forma... Eu acho que assim toda a gente consegue investir na Bolsa, percebes? Porque eu tenho uma equipa de topo que investe há 29 anos na Bolsa, o Adam Kuh e a equipa dele eu tenho uma equipa de topo a analisar os relatórios das empresas, as contas, as previsões dos analistas a fazer o cálculo dos valores intrínsecos, eles fazem isso melhor do que eu. E portanto, porquê que eu vou querer passar agora 20 anos a aprender, a fazer, não sei o quê? Porque quando eu fizer isto há 20 anos, ele faz há 40 e tal anos, estás a ver? Ele e a equipa dele gostam de fazer aquilo e fazem aquilo e é para isso que eu lhes pago anualmente o curso dele. E então eu assumi, ok, eu faço isto para mim, eu quero aprender muito mais coisas até porque eu quero, quanto mais coisas, eu conseguir aprender da mentalidade do Adam Kuh melhor. Psicologicamente eu consigo trabalhar melhor a minha disciplina, consigo dizer assim, não quero saber das notícias para nada. No início eu fiquei um bocado reticente. Eu se calhar posso estar aqui a perder algum público neste curso Investir na Bolsa por eu não ensinar a analisar detalhadamente os relatórios das empresas. Mas é assim, eu sou muito franco em relação a isso. Eu não gosto de fazer isso, quer dizer, eu tenho negócios. Contra-lista é que tem que fazer isso, não sou eu. Para isso é que eu lhe pago. O Adam Kuh e a equipa dele é que tem que fazer isso para mim. E eu uso aquela informação já toda feitinha e digo assim, ok, são estas as empresas, são estes os valores intrínsecos e são estas os possíveis preços de compra. Eu faço isso para mim e faço isso para os alunos, para a comunidade que integra o curso Investir na Bolsa. E acho que assim toda a gente consegue multiplicar o seu dinheiro na Bolsa, as suas poupanças na Bolsa, sem terem que dedicar horas a fio a aprender, a analisar empresas, a ir a relatórios. Porque pá, ainda há dias uma pessoa estava a dizer, é uma seca analisar 200 e tal páginas num relatório. É, mas tem que ser feito. Se tu contratares uma equipa de topo para o fazer por T, não tens que tu estar a querer fazer melhor do que quem já faz isto. Ele obtém rendimentos brutais por ano.